Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Boa gente, estou aqui para estar trazendo mais um vídeo para o canal No vídeo hoje estamos aqui na Barragem dos Pagos Quero mostrar para vocês como é que está aqui a correnteza Qual vai chegar mais perto Vai mostrar aqui para vocês Quando crescemos a tarrafa, gente, vamos tentar Eu vou tentar, né? Não sei se vai dar certo Lancear nessa correnteza Cruce a tarrafa Eron disse que no dia que faz Olha, nossa amiga Eron aqui Eron está aí, nossa amiga Eron aqui A gente agradece demais A gente agradece demais por a amizade da nossa amiga Eron Estamos aqui, vamos tentar fazer um pedido à tarrafa Se não dá certo, porém vou mostrar aqui para vocês O meu anzol, mas também não sei se vai dar certo para esse cabelo A gente deu mais para mostrar, né? Só que aí Só que eu também trouxe essa tarrafa Porque qualquer coisa, se der A gente vai dar um lanço para ver o que é que consegue pegar, né? Como você sabe, eu não sei nadar Não vou me inscrever a entrar muito para dentro Os campos de lanciar, o amigo Eron falou que é aqui Porque aqui não tem muito sujeiro, né? Para a tarrafa enganchar E vou mostrar agora aqui para vocês mais perto da barra A força da água A força da água é imensa As pedras chegam e ficam brancas Olha isso aqui É das ruas das ruas da água Se tivesse um pouco mais limpa, talvez desse para a gente ver das 100 peixes Talvez desse para a gente ver das 100 peixes Talvez desse para a gente ver das 100 peixes Como é que você tem isso? Estava a água mais limpa, não está, Varon? É Aí como você viu agora Mas agora eu vou mostrar aqui para vocês Olha aí, como é que está Essa água, gente, é do rio Sagada Esse é o famoso rio Sagada A água vem de aonde? Tem vários cantos, né? Vem daí do rio Sagada Vai para cá que mal dá para escutar para o rio Sagada Vem daí do rio Sagada De graça, de rio Sagada Vem daí do rio Sagada Olha só o pessoal vai passar de novo aqui agora Olha, eu vou mostrar aqui para vocês Mas não vai passar de novo mesmo Não vai passar de novo lá Já vou, gente Se passar aqui, eu vou vir aqui Aproxima agora um pouquinho Então eu vou passar aqui E aí, eu não posso saber o que está no chão Então vai só mais confiante lá na roda Mas ele é esperto Ele passa mais para o lado de cá Porque se ele for mais para o lado de cá A água carrega ele É Eu tenho que passar mais para o lado de cá Uhum Vai lá, vai passar aqui Passar na barra de caminheta É bastante bom Mas os pessoal passam mesmo assim Porque precisa, né? Então agora vamos começar nosso vídeo aí Mostrando para vocês Se a gente conseguir pegar alguma coisa Vamos fazer um frito No Juazeiro, né? Aeron falou que tem um canto aí bom para refazer Deixa o rapaz passar logo Vou deixar a moto passar logo E vamos começar a gente aqui atarrar Eu acho que o primeiro lance Eu vou deixar a Paulinha lanciar Eu vou lanciar, né? É, o primeiro lance E O primeiro lance que vai lanciar é a Paulinha Por causa que... Ah, o Raíbo está na terra Porque ele vai saber melhor o local mais ou menos Como vocês sabem, eu não sei nadar Então eu vou filmar aqui agora Agora de início eu vou ser a câmera Mostrando aqui mais uma vez para vocês A correnteza da água Olha aí A Paulinha vai se preparar agora Para dar o primeiro lance Não sabemos se vai pegar alguma coisa Mas vamos tentar, né? Lancear na correnteza Rezar para não enganchar, né, gente? Como vocês sabem, a correnteza é grande Não pode entrar para... Pois é, não vem batendo até agora Só que a gente vai dar bastante lance Vai dar o segundo lance E depois a gente vai... Daquele lado de lá também dá para lancear A gorujinha é para passar, né? Para passar de pé Para passar para o lado de leve, está dizendo Nossa amiga era aí repassando a barragem Olha A força da água não está tão grande E não está tão alta também A Paulinha vai dar mais um lance aí agora Esse lance aí foi bom Vamos ver se vai vir alguma coisa, né, gente? Aqui lembrando que rio Pode vir qualquer coisa Traíra, tucunaré, tucunaré, tilapro Sardinha, piranha Piau Branquim São vários tipos de peixe, né? A gente vai procurar aqui mais alguns locais para lancear Olha Ixi, ela afundou aí, viu? Ela afundou e não foi pouco, não O que é isso, um carinho? Vamos mostrar aqui para vocês Traz para cá, mostrar para o pessoal O que é o nosso famoso carinho, né? Que eu não sei como é que vocês chamam por aí Cuidado na subida aí, Paulinha Veio ainda um carinho Olha que carinho diferente, né? Se pegar só algum piau, alguma coisa Mas não tenta ainda, né? Ainda tem alguns cantos Olha que bonitinho Isso aí para a Paulinha vai soltar, olha Vamos ver aqui Vamos caçar outros cantos também A gente vai caçar outros cantos também para lancear Talvez naquela borda ali também Tem uma bordazinha ali Bem lá na frente Paulinha vai dar mais um lance Lembrando para vocês que a gente trouxe um frito E o que a gente conseguir pegar A gente vai fazer um frito hoje A água está descendo com muita força Vem batendo Olha Vinha algum peixe, não? Saiu na borda Saiu na borda Olha Uma piranha Olha que maravilha Uma piranha Então estamos garantindo o nosso frito, né? Essa piranha a gente vai querer Essa daqui a gente vai levar Deu trabalho Olha, eu queria mostrar ela um pouquinho de dentro dela Queria mostrar um pouquinho de dentro dela Tirar aí agora a piranha, gente A gente precisou sair do meio, gente Mostrei a boca da bichona Papo vermelho, gente Tem cuidado para soltar Porque ela está roncando Porque não dá para escutar Dá para não pular Essa daí não é que nem traída não, viu? O pai disse que ela parte Se ela pegar no dedo, ela parte Agora eu vou dar um lance agora Deixa eu caçar o último aqui Tá bom Gente, a gente ainda vai lancear muito aqui A gente vai caçar outros cantos Vamos atravessar daqui a pouco Para o lado de lá Vamos ver se a gente acha algum canto Estou observando um canto ali Que eu acho que vai dar certo a gente lancear E a gente vai ver aqui Os cantos que a gente vai lancear Estou com um sombrinho aqui também, galera Nossa amiga Eron só de olho, hein, Eron? Aquela barreira ali, né? É de lá mesmo que eu estou de olho Ali a água está mais parada ali, ó Passa, menina Está pouquinha a água Passa Olha que lance maravilhoso Vamos ver se vem mais uma piranha Papo de fogo Que vai vir Não, é porque é uma sombrada, não Eu barrei o parque Para que o bagulho Tá bom Olha aí, puxando aí agora Esperar se vem alguma coisa aí Dessa vez não veio Mas ainda vamos lancear E agora eu vou voltar lanceando também Pessoal, agora eu vou dar um lance Vou dar um lance Para esse lado de cá E já está fazendo tudo certo Mas a gente tem que pegar o motor aqui Melhor Aqui é mais fácil do outro lado É É, aí faz medo Deu um lance aqui de cima Não, deu um lance aqui de cima Se eu estiver sem volta Eu tenho mais parada É, mas aí é porque você não sabe mais Se você deslizar Isso é já direto para o fundo Não, não é Não, não é Esse coisa não É nosso migueirão por aí Vou já pegar umas duas aí É porque como ela não sabe nadar Pronto Pronto Fica Mas aqui dá pra pegar É pra lanciar aí Baixa a mão Pra não deixar na ribanceira A gente tá roubando de outro que é o Elton Meu Deus Vixe marido Ele sabe Mas também é nervoso pra água Nossa senhora Enganchou Tá vendo gente E o perigo de pegar em cima de uma piranha gente É Acho que enganchou foi nessa pedra aí né Nessa descida Cuidado As botas tá deslizenta Ela já vai um metro pra frente Tô filmando já Enganchou aqui agora gente Vou ver se consigo pegar alguma coisa aqui Aqui é mais raso né Aqui eu acredito que já seja mais difícil Por causa da concentração de os peixes Os peixes ficam mais ralinhos naquela correnteza ali Deixa eu tirar Tira Tira Não achou Tira pra chegar Ou foi num toco ou alguma cor Tu vai olhando Paulinho Se não é Se é fundo É pedra Tirou Se eu soubesse ter entrado um pouquinho pra dentro Que é raso aí Então eu acredito que não segue nada não Sabe por quê? Porque a concentração de os peixes tá lá na correnteza Só tem matrita não é não E eu pensei Aqui na varinha estava ali Aqui é a outra primeira barreira toda em dia Aí Zé A única opção melhor de balancear era o ninho Não deu outra opção não Porque os rios encheu muito A gente pensou no faro Que tinha que balancear melhor Não Não vou ter que fazer Olha o carro passando ali O carro vai passando ali galera Vocês veem Nossa senhora Meu Deus do céu Tem que passar correndo Viu gente Com certeza pegou na mesma pedra Vixe agora sujeira tem muita viu Sujeira tem muita viu E aí A gente vai voltar pra lá meio né É Lanceando na correnteza Gente a gente acabou de atravessar o rio Nossa migueirão tá vendo se acha o peixe aí nessa barroquinha de pedra Paulinho vai lançar Acabando de passar a correnteza da ponte Não tá dando pra ver direito aqui Vou caçar uma melhor posição Aqui tá melhor Vamos dar lances aqui desse lado de cá gente aqui vai ser só lance bom aqui Olha o cagado aí que saiu em cima bem partinho olha Olha aí ó Saiu um cagado enorme Cagado gente aqui é parecido com tartaruga Vamos ver o que que vai vir aí viu Vamos ver o que que vai vir aí Lanceando na correnteza do rio salgado Já peguemos uma piranha e um cari Porém um cari só temos Tá fofo Tá fofo Valeu Quem sabe a gente não pega um tucunaré aí grande né Pegar um tucunaré qualquer coisa Não demora muito tempo pra tirar não Paulinho Deixa chegar muito no fundo não que Vamos ver Corre o grande risco de enganchar Gente nossa tarrafa enganchou aí Acabou-se Presta mais não A tarrafa acabou rasgando gente olha o tamanho do buraco na tarrafa Acabou Essa é uma verdadeira tragédia hein A tarrafa rasgou e foi arrancada a chumbada Pronto Agora a gente vai pra casa derrotado Trouxemos um anzol Mas de anzol não dá Quebrou o clima Quebrou o clima gente Eita galera Depois de tanto lanciar aqui Aconteceu uma coisa dessa gente É que eu vim lancer aqui É Mas é porque Paulinho deixou afundar muito Eu disse a ele ele ficou olhando a pedra É A tarrafa ali A tarrafa ali Até ela fechar no chão Olha o texto de pedra Que é só pedra Eu vejo o menino lançando aqui direto Aquele que passou do moto do outro Talvez ele lanceasse mais um pouquinho lá pra frente também Eu disse que talvez ele lanceava um pouco lá pra frente Então mostrando aí pra vocês A única que a gente pegou Mostra aí Paulinho A piranha Mesmo assim Tendo pegado só uma única piranha A gente vai postar o vídeo né gente A gente teve uma viagem aí longa Mas a gente vai soltar ela né É mas aí a gente vai acabar soltando Porque não deu certo né Porque não peguemos mais E a tarrafa Aconteceu isso com a tarrafa né Então agora gente Encerrando aí o vídeo Eu mal pude lancear como vocês podem ver aí Quem mais lanceou hoje foi a Paulinho Eu dei muitos poucos lanços Acho que só dei uma foi duas no máximo A gente vai soltar ela né A Paulinho vai soltar a piranha agora Porque só uma gente Não dá pra gente fazer frito né E não dá pra levar também só Já foi ela Soltou aí a piranha Então vamos lá Pessoal encerrando aí o vídeo pra vocês agora Mostrando essa tragédia que aconteceu né É Infelizmente não tinha como saber Mas era de se esperar Porque alguma hora ia acontecer isso Ela tava esperando Por causa que Como o rio vem com muita sujeira Muita pedra Tofa Essas coisas Fica no fogão né Então mesmo assim Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui Hoje um lance Nossa amiga Erone também né Nossa amiga Erone Agradeço muito por estar aqui com a gente Mas é assim mesmo É cor da vida né É cor da vida né Cor da vida Nossa amiga Erone Que nos recebeu com muito amor e carinho É Estamos aqui daqui a pouco Pai pra casa Vou mostrar mais detalhado Como está a nossa A tragédia Olha que a tragédia gente Nossa amiga Erone disse que passou por um elefante aqui Ajuda aqui Erone Vou mostrar o tamanho de buraco Pirarucu né Erone Passou Passou por um elefante que tá pirarucu Espera ai Não vi que ela tava esfregada É ai né ó É Olha aqui gente Gente viu o tamanho do elefante que passou aqui de baixo Vai lá pra tu ver Pira aqui gente Rapaz olha ai Só ficou a chumbada Agora isso foi uma pedra grande viu gente Uma pedra enorme Que não deu pra puxar ai Mostra não Mostra não Pedra de novo Não deu pra puxar ó E olha Mostra de perto não Mostra de perto Olha ai Olha Tamanho do rasgão Começou daqui né É Rasgão enorme Ainda bem que a gente tinha outro pra ficar por enquanto Mas logo logo a gente vai comprar outro e melhor viu gente Dá pra passar por dentro Dá pra passar um monte de gente por dentro Parece que foi um rabanho de pirarucu né Erone Passou por dentro E como nós tínhamos prometido pra vocês Ia ter o frito e tudo Mas como a gente só tinha pegado uma piranha Não dava pra fazer o frito né gente Era muito bom Então meus amores Encerrando ai o vídeo Depois de acontecer essa tragédia com a nossa pobre Tarrado E continue e continue se inscrevendo aqui no canal dela viu É Depois que eu conheci o canal dela e o pai dela E é show de bola Valeu meu amigão E a gente tá com a amizade do nosso Amigueron Maria Nisse A gente Inclusive tá ela Inclusive ela tá fazendo café pra gente Tá fazendo café pra gente Estamos aqui Presto trabalho e dá pra ir pra casa Mas é isso meus amores Encerro o vídeo ai Agradecendo a todos vocês que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus Um beijo e até o próximo vídeo Tchau